Tenho ouvido de uma terra linda, encantada E um lugar onde a felicidade é total Os meus olhos já visam tão distante Meus ouvidos já escutam sons de vinais Tão cansado estou da vida aqui, neste lado E meus braços quase já não podem remar Calejados e feridos por tantos dias Querem bálsamo naquele porto encontrar Além do rio existe um lugar pra mim Além do rio existe pai Além do rio a vida não terá mais fim E com Jesus irei morar Só adore Aleluia Aleluia Você vai ficar extasiado olhando pra aquela cidade Oh, que dia será? Tenho já sonhado com aquelas moradas Que olho algum aqui não viu e nunca verá Tem beleza Tem beleza Tem beleza incapaz de ser comparada Pois a glória Pois a glória do Senhor presente está Ei Ei Muito mais bonito que o sol no poente Ou a gota d'água Em prisma como cristal É o encontro de irmãos É o encontro de irmãos de fé Sem cerca Sem cerca Sem muros Sem cerca Compensou viver Lutar Descer A final Além do rio existe um lugar pra mim Além do rio existe pai Além do rio existe um lugar Além do rio a vida não terá mais fim E com Jesus irei morar E com Jesus irei morar Além do rio existe um lugar Ali Além do rio existe um lugar pra mim Além do rio existe um lugar pra mim Ali você vai ser enxugado as suas lágrimas top Além do rio a vida não terá mais fim E com Jesus irei morar Aleluia!